Continuando a nossa temporada maravilhosa de Miojo, por que não pegar mais um clássico italiano e me estragar com ele? Hã? Por que não? Eu vou começar esse vídeo rindo, porque a gente só está pegando o clássico italiano, como o Caccio Pepe, que a gente já fez, o nhoque e agora o carbonara e fazendo atrocidades, mas não é atrocidade, é usando um produto maravilhoso que é o Miojo para fazer um carbonara. E digo mais, a gente ainda vai fazer uma gema empanada no Miojo. Descobri que existe um Miojo com formato diferente, esse daqui é, não sei, mas é diferente, olha a diferença. Esse é o mais tradicional e esse é um pós-contemporâneo hipster moderno. Então eu vou usar o hipster moderno, por aqui dentro, e aí processa até ele virar quase que uma farinha. Bom, eu acho que isso aqui foi o máximo que meu mini processador processou. Se vai dar certo, eu não sei, a gente vai testar agora. Separo a gema da Clara, filha da mãe, óbvio, né? Óbvio que tinha que estourar. Segunda tentativa. Só colocar no Miojo e aí delicadamente envolve, tô chocado com isso. Com muito cuidado eu pego minha gema. Nossa, eu tô com muito cuidado pra ela não estourar. Não estourou. E aí põe pra fritar. Vamos, dá certo, dá certo, dá certo. Sério, eu tô muito feliz. Deu certo. Continuando. O que não pode faltar no carbonara? Panceto guanciale. Mas não, meus amigos. Não, porque estamos vendo Miojo, então é bacon mesmo. Bacon em cubinhos. Não precisa de óleo nem nada na frigideira, porque ele já solta. Enquanto o bacon tá dourando, eu já vou fazer a base do nosso molho. Eu já fiz carbonara aqui no canal, mas era diferente, era mais tradicional, como espaguete, enfim. Lá eu explico toda a história e um pouco mais a fundo sobre o assunto. Então, eu pego a gema, coloco um punhado generoso de queijo ralado, mas tem que ser ralado na hora. Esse aqui eu já ralei. Tradicionalmente é o pecorino romano, aqui é parmesão. Essa é a versão estudante do carbonara. Bastante pimenta do reino, porque que nem no cachopepe, ela é ingrediente aqui. E não pra finalizar. Então mistura bem até ele virar quase que uma pastinha. Não tem uma medida muito exata, até ele chegar nesse ponto aqui. E pra um Miojo, ou 100 gramas de macarrão, uma gema e um pouquinho de clara. E não tem problema ter um pouquinho de clara, eu gosto, porque deixa até um pouquinho mais leve. O bacon já dourou. Tiro ele, dou uma escorridinha. Ficou bastante gordura, eu particularmente não gosto muito, eu tiro um pouquinho. Na mesma panela eu pego o Miojo. Com muito cuidado eu ponho a água em cima do Miojo, pra não espirrar água. Ó, cuidado, porque tá quente. Põe aqui um pouquinho de água. Pronto. Mesmo esquema do cachopepe. Vamos meio que cozinhar ele no vapor e reaproveitar essa água pra montar o nosso molho. Eu vou deixar ele aqui um minuto e meio aproximadamente, ou até ele soltar. Na hora que o macarrão começar a soltar, a gente vai finalizar. E eu quero muito saber o que vocês estão achando dessa temporada de verão, férias e de miojo também. Porque eu gravei receitas que eu fazia na minha adolescência, meio trecheira mesmo, na casa de uma amiga minha de praia. E, pô, quero muito saber. Porque aí a gente consegue ter o termômetro pra fazer mais temporadas, mais vídeos diferentes. E eu acho que já deu. Aliás, muito like, porque isso é importante pra gente, pra todo mundo conhecer mais e mais o canal ainda. Já soltou. É isso aqui, ó. Pronto. Eu posso subir um pouco o fogo, só pra dar uma evaporada rápida, ó. Pronto, já foi. Tiro ele do fogo. Você tá vendo que tem um pouquinho de líquido ainda. Eu venho com essa minha mistura e coloco. Com o fogo desligado, tá? Colocou. Que nem o carbonara tradicional, mexe muito bem. E aí você pode ligar o fogo baixinho, porque você viu que ele ficou com muito líquido? Só que como o miojo puxa muita água, isso aqui vai secar rapidinho. O nosso bacon. O lance do carbonara e até do cacio pepe é que ele não fica com muito molho. O molho envolve todo o macarrão. E é isso, vamos montar, porque a gente tem que ver ainda se a gema tá molinha no meio. Você lembra que só melhora, né? Começamos com cacio pepe, aí nhoque de miojo, agora carbonara com gema empanada. E vamos ver. Ó, olha isso, meu amigo. Nossa, deu muito certo. Tô muito feliz, cara. Ué, você não sabia que dava pra fazer tudo isso com o miojo, né? Posso falar a verdade? Nem eu. Hum, é melhor que o carbonara tradicional. Isso não.